Baby, já estamos solos, nadie molesta Como me miram em tus olhos, a bellaqueira revienta Baby, hoje te voy a chingar E a la vida vai gritar mais Para o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim E pingo esse rabetão, ela já tá louca Mas já quer sentar em mim Eu nunca volto, não vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim E pingo esse rabetão, ela já tá louca Hey, there is a way without you Hey, there is a way without you Hoy eu estou que me lo arretou todo E sei contigo é muito melhor Así que movem ese culo pra trás Pomem tu esa chapa, vibra Não me preocupe de nada Que aqui sempre há pra gastar Yeah No tengo IVA, pide o que tu quieras Chau e até logo Ai, 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 me grita el mujeriego Todas las veo buenas Y veo ron, la blanquita y la morena One is the Jum. One is the Jum. Head, shoulders, knees, and toes Head, shoulders, knees Turn around and bounce Bum, 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 bum Bum, 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 bum Bum, bum, bum Bum, 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 bum Kiremos la aventura Si Falupa parece que esto es la dura sana Toma, dulce, gasta la plata Con un pase, puz Monkey Fumo de la mata y no se atrapa Basti la mami, eso se trata Now I ain't never been with a baddie Mmm, she calm, so I add her to the tally Oh shit, okay here we go Now I ain't never been with a baddie She calm, so I add her to the tally Mata-se um botão com a na Maria Mat-Nats try semi-dia-di O Gravify é bom Eu amo o peito e um primeiro E a puta dela vó Vóx, vóx, vóx Vóx, vóx, vóx Vóx, vóx, vóx O Gravify é bom E a puta dela vóx Vóx, vóx Tremendo Borralo, borralo, Yali, Yali Yali, la tengo con las manos En los lados como el labioncito Con los ojos chiquitinco y volando Ma'quí tira, es un sac, saco Saca, saco saca, y la lleva allá abajo Alright, let me show you how to do the dance Yo, yo What's up, The Big Boy Hey, 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 hey Cráclam, dale, dale, dale Y my way, I love the dance of my head D, 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 D Sólo low, era bueno Y la blah blah Hummm, diablos que rico